Oi, pessoal, sou eu, o Mish... Uau, uau, eu completei 2 milhões de inscritos, e isso merece uma comemoração? Oh, fuck yeah! Oh my fuc... Oh my fucking, oh my fucking... Eu vou jogar o meu vídeo, uau... UAU! Oi, pessoal, sou eu, Mish... Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Poladofu. O canal chegou aos 10 mil inscritos. Sim. O canal atingiu 300 mil inscritos, pessoal O canal atingiu 300 mil inscritos 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 Nas redes sociais, no e-mail De pessoas falando que os meus vídeos ajudaram de alguma forma E eu fico muito feliz Que os meus vídeos ajudem as pessoas Eu me divirto fazendo E eu sei que muita gente se diverte assistindo Dos amigos que eu fiz durante esse tempo no YouTube Tem um que eu devo um agradecimento especial Que é o Felipe Castanhari, cara O canal tinha cerca de meio milhão de inscritos Quando eu decidi mostrar o rosto Então quando eu apareci publicamente Eu era muito inocente quanto ao YouTube Eu não vi o YouTube De maneira nenhuma como algo comercial, cara Era um bagulho que eu fazia totalmente como o Rob Eu não levava o YouTube a sério E quando eu mostrei o rosto O canal teve um crescimento muito rápido Eu era muito inocente Eu não sabia nada do YouTube Eu era pra mim Eu não sabia como sobreviver do YouTube Muita gente tentou me usar Muita gente tentou me enganar, sabe E quem me apadrinhou Foi o Felipe Castanhari Então o Felipe Castanhari, meu querido Meu querido Eu amo você, Felipe Castanhari Eu quero dar um beijo no meio do cu Foi sem dúvida alguma Um dos melhores amigos que eu fiz E um amigo que eu quero levar pra vida inteira Então eu vou agradecer o Felipe Castanhari Eu vou agradecer o Felipe Castanhari Valeu Deixa um like nesse vídeo Deixa um like se você quiser, meu querido Esse vídeo aqui é só para descontrair Amanhã tem vídeo novo É um vídeo muito bom Vocês deveriam assistir Tem a participação de muitos dos meus amigos Não percam O vídeo até amanhã Tá muito foda mesmo Tchau, fogo na mão Fogo na mão Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau